Música 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 Calma aí, velho. Nós estamos fazendo só um grafite. Só fica suave, mano. Olha pra mim não, porra. Vai lá, cusão. Vai, vai, vai. Solta, solta. Para, porra, polícia. Para a fila da culpa, polícia. Música 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 No final, parça, é papo de boy, tio. Tem vários policiais lá dentro, cuzão. É a nossa chance, parceiro. Nós está tendo a oportunidade de estar cuspindo no bolo dos boys, tio. Nós, vai ser os últimos a entrar, mano. Assim que nós chegar, você já embica com nós. Nós fez revolução na porra do barulho. Isso, isso é arte, caralho. Viva o Bisú! Viva o Bisú! Por que de porra de sete bilhões de pessoas no mundo, eu me apaixonei por um bichador? Então se liga, cara, que merda que tá acontecendo? Então se liga, cara, que merda que tá acontecendo, polygonada até você.